A Associação HACS, o Zerbo Provedor e a Direitos Humanos na Justiça, atua ajuda ao Ministério Público, acelera o processo caso o projeto de instalação setter box de certificador Rádio e Televisão Timor-Leste, empresa público, nebe Comissão Anticorrupção CAC, submetê-se ao NABAM Ministério Público. A CACS finaliza o NEM Serviço de Investigação para caso o projeto de instalação setter box de certificador RTLP, nebe Desconfiar e a Indício Prática, Abuso do Poder, Corrupção, Colusão, Non-Nepotismo e a Ministério Assunto Parlamentar na Comunicação Social. Projeto Instalação Setterbox Desodificador RTTLP, NE, Ronyacusto, Dolar Americano, Rihon Atosia, Desconfia Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, Nudarmos Presidente Federação Futebol Timor-Leste, Estabelece Contrato com a Empresa Dilia Internal Innovation Information LDA, Nudar Socio Fusi Melania da Silva Fernandes Capela, Nudar Secretária e Gabinete Presidente FFTL. Diretor da Associação RAC, Sisto dos Santos, ATTEN, PDHZ tem que hallar o crot-check no procedimento se irá ir a Projeto Setterbox Desodificador RTTLP, tu ir dun in natureza boa governação, calai, banheira lá tu ir boa governação, na Beli Rússiga do Ministério Público, considera caso não é, há nesse segredo justiça, onde ela pronuncia no processo para ir a Público. Há considera que o público tem que questionar o Projeto Setterbox RTTLP, deve desconfiar a MAPCOM, salvo adjudicação direita, banheir secretária RASIC, IH FFTL, tem que o processo hirak ne, mag perturba integridade sistema judiciário, IH Timor-Leste. Até que o processo hirak não é? Ele distorbe o sistema judiciário da integridade do sistema judiciário. Então, eu recomendo, claro que agora o Ministro Público não tem competência de justiça. Mas B, o PDHC não tem que ser legítimo, ou o tracking. O processo não é imparcial e saudável, mas o processo não tem que ser legítimo e não tem que ser legítimo. Agora, o PDHC não tem competência, não tem que ser legítimo. Então, no momento, se você usa a terminologia do segredo de justiça, o confidencial, lente não tem que ser legítimo, pois o mecanismo não tem. O mecanismo não tem, mas o processo não tem que ser legítimo. Então, eu tenho que questionar. O PDHC não tem que ser legítimo antes do que o projeto. O Diretor Executivo, o princípio de separação do mandato do órgão judicativo, para que o governo tenha uma finalidade, o público, que ele direto a reclama para ser legítimo. o diagnóstico que o processo deve ser feito no processo. Também a associação considera que o PDHZ se deve estar em todos os processos e deve ser transparentes e não devemos nos dúvidas. Também o PDHZ devemos nos divulgar que o processo deve ser feito em todos os públicos e não devemos nos dúvidas. O PDHZ deve estar em todos os processos e devemos nos dar confiança. O PDHZ reportagem hatutan.com